O último bloco do Só Esportes e você busca economia e um bom atendimento, o Márcio Atacado te convida a fazer um orçamento sem compromisso ou uma visita. Você encontra diversos itens de papelaria, de decoração para sala, cozinha e quarto. Então vale dar uma passada, Márcio Atacado. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E Ramon Salgado, vamos falar. Cruzeiro, você está esperando o que do Cruzeiro esse final de semana, essa quarta-feira? Um bom jogo, tem time para isso, mas só que antes eu queria fazer só uma coisa aqui. Se o torcedor do Cruzeiro botar os ventiladores, ligar para botar o ventilador na farinha de São Paulo, já entrou em campo para jogar o que tu conheces. Mas o Cruzeiro vai pegar um time rápido, já destacaram aqui pelo Paulo, ligeiro, time bom, o time do Santos é bom, que é um time novo. Mas eu não sei, o Cruzeiro jogando no Mineirão, ele é muito forte. Porque o Leandro Lopes diz aqui, o Cruzeiro está caindo muito de rendimento, mas é coisa do futebol, porque o Cruzeiro está nessa maratona desde 2003. Mas eu não vou nem falar mais não, Sérgio, porque eu fico chato e repetitivo. Esses caras que ficam fazendo tempestade em Copa d'Água me irritam, me tais o sangue. Desde a sexta rodada, vou repetir pela última vez, eu não toco mais nesse assunto. O Cruzeiro é líder do campeonato, que trata então de tirar a liderança do Cruzeiro. Vamos ver os gols do América, que venceu o rival lá, o América de Natal, por 2x1? Ronda aí pra gente. O América está crescendo, então é uma beleza. Está a 4 pontos do G4 agora, né? Se essa cambada do Tribunal não tiver tirado esse poder, que hoje não tirou do Corinthians, Sérgio, na mesma situação... Uma pouca vergonha. Não é, Paulo? Pouca vergonha mesmo. Pouca vergonha. É a palavra certa. Pouca vergonha. Pouca. A mesma condição. O nome do jogador do Ameca também estava no BID. Sentaram no Ameca uma punição de 6 pontos. O do Corinthians hoje, na mesma condição, o cara foi absorvido. Mesma condição? A mesmíssima. É diferente, né? São casos diferentes, né? Não, mas... E a... É o BID? Não, a Federação Paulista, a Federação Paulista assumiu toda a culpa. Não, não. A Federação não assumiu. Eles arrumaram o esquema pra secretária, que já mandaram ela embora, pra ela dizer que ela errou. Ela errou na digitação. Que tinha sido assinada. Mas o que interessa, o que interessa, é que tá no BID. Tava no BID. Não, o BID não responsabiliza por nada, não. Que o Breno Lopes tava no BID enquanto não chegou. Mas eu estou me referindo no caso do caso do Ameca. Eu sei. O caso do Ameca. Está no BID. Mas se ele jogou, o BID dá condição pra ele jogar. Dá condição pra ele jogar. É uma coisa errada. Mas depois falaram que o BID dá condição, mas o clube que tem que correr atrás. Se ele jogou por um, por dois, por três. Mas caramba, caramba, pra o boletim informativo diário que chama-se BID, boletim informativo diário que chama BID, pra ele colocar o nome do atleta... Em condição de jogo. Em condição de jogo, ele já recebeu a documentação do clube, Serginho. É isso. Ele recebe a documentação do clube. Então ele olhou a documentação, tá ok, mete no BID. Mas aqui. Espera aí com uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então fala com o professor. Eu vou te explicar. Vou te explicar. O jogador, ele pode fazer até seis partidas, não pode fazer a sétima partida pelo mesmo clube e se jogar na mesma fase, na mesma sétima. Na mesma competição. Na mesma competição. Ou ele pode jogar por duas competições e não pode fazer a terceira competição. Isso no ano. No ano. O que aconteceu? Há competições regidas pela CBF. Então o que aconteceu? O senhor Eduardo, lateral, ele jogou pelo São Bernardo, jogou por outro clube, português, não, português, jogou por outro clube. Por outro clube. E jogou pelo América. Então ele jogou por três clubes. O que não poderia acontecer. Não podia. O Petros foi um erro, segundo a Federação Paulista, de digitação. Digitação. Ele, ele jogou no dia primeiro e o seu contrato foi registrado no dia dois na Federação Paulista. Amigo, amigo. Mas ele já tinha saído no BID no dia primeiro. Mas ocorre que é o seguinte, isso é em razão de Cruzeiro estar em primeiro colocado e o Atlético em segundo colocado. Porque a diferença está ali. Porque se tira esses três pontos do Corinthians... Quatro pontos. Quatro pontos do Corinthians, a situação do Atlético ficava uma beleza. É isso. É isso que aconteceu. E a rede balançou aí no final de semana. Vamos conferir os gols da rodada. Aí o Fluminense e o Atlético Paranaense, dois a um para o Fluminense. Um gol, primeiro gol do Wagner de cabeça, um cruzamento muito bom aí do Carlinhos. Os meninos jogaram devido de Morada Nova de Minas, você sabia? É, daqui. Morada Nova de Minas. Para baixo da Baiteia. Eu sou da Baiteia, tem base? Aí empataram, empataram rapidinho. Empatou. Empatou aos 45 do segundo tempo. Aí o que aconteceu? Às 46 do segundo tempo, o Bruno cruzou e quem estava lá no meio de cinco jogadores do Atlético Paranaense. E dominou, né? Dominou, bonito. Olha para você ver. No meio de cinco jogadores do Atlético Paranaense. Aí o Palmeiras e o Corinthians que ficaram no um a um no empate. E manteve o tabu, mantendo o tabu o Corinthians. Ô time fechado, esse do Palmeiras. Nossa senhora. No finalzinho, de novo, teve empate. Henrique, com o artilheiro do Camargo, fez o gol. E Danilo fez para o Corinthians. Henrique tem 15 gols. Eu achei que o Fernando Pras falhou na bola. Mas a bola bateu. A bola está vindo para fora. A bola está vindo para fora. Deu um kiquezinho ali. E aí o Vitória e o Criciúma, 3 a 1 para o Vitória. O Vitória saiu na frente, tomou o empate. E depois o Edno, né? Fez dois gols, um golaço de bicicleta. Esse cara é bom jogador, Sérgio. É bom jogador. Ele é porque já está mais velho. Mas esse cara sabe jogar. Não, ele gosta de time pequeno, não é da série de time grande. É, mas o Vitória não é muito pequenininho também. Não, mas é grande também, não é? É. Olha que vocês concordarem, vocês me avisam, tá? Aqui. Ele faz um gol de bicicleta, Paulo. E olha lá. Nossa. E está ruim. Bom demais. Hein, nego? Você está doido? A Yara ficou até de boca aberta. Gol do Edno. Gostou, né, Yara? Gostou? Você joga a bola assim, você faz o gol assim. E vai sair outro gol dele também. Os gols de bicicleta. Esse gol é de pênalti. Mas foi, para mim, foi pênalti mesmo. Olha que zagueiro brilho. Alguém está contestando. O cara deu gravata rápido. Olha que zagueiro brilho. Agarrou, e agarrou, né? Deu um desaldo ali, está louco? Deu um desaldo. Ele só não deu e põe porque não bateu as costas no chão. É, assim que bate pênalti, viu, gente? Quem está vendo aí, jogadores que estão vendo aí, bate pênalti é desta maneira. Aí é Chapecoense e o Santos, um a um. É, é engraçado que todos esses gols e esses empates saíram no finalzinho. O brasileiro está saindo tanto gol no finalzinho. O time encardido está do Chapecoense. Mas está mal. 36 pontos só. Pertinho da zona de rebaixamento. Mas ele consegue cada resultado, Serginho, que é impressionante. Olha lá. O cara chega e gosta. Se o Cruzeiro fizer um a um, você está feliz, Ramon? Com o Chapecoense lá? Com a Chapecoense? Não. Com o Santos. Não, o Cruzeiro, o Cruzeiro vai ganhar o jogo. Pergunta se a gente está feliz. Aí o Curitiba e o Grêmio, um a um. E no finalzinho também, você fica feliz? Não, nenhum dos dois podem ficar felizes com o empate. Lógico que para o Atlético é fora de casa, o empate é melhor que para o Cruzeiro dentro. Não. Vira essa boca para lá. Agora é Bahia e Inter. 2 a 0. É, rapaz. 2 a 0 para o Internacional. Por mais que eu trouxe para o Bahia, não tem jeito, viu? Por mais que eu... Você faz até um esforço, né, Ramon? Mas fica difícil. Eu faço um esforço, dá lá, acha um time simpático e tal. E eu vou pegar com o São Júlio do Estadeu amanhã, porque amanhã é dia de São Júlio do Estadeu, o santo das casas impossível. Nós vamos avisar que, infelizmente, amanhã nós estaremos por um bom motivo. É meu santo predileto das casas, quase impossível. Aí, o Botafogo e o Flamengo, 2 a 1 para o Botafogo. E o Botafogo correu para Naná, viu? Eu falei para você, mas eu nunca vi os caras correr para o cheiro. Ele correu tanto que até o câmera bobeou. Perdeu, perdeu o lance. Aí, toma ali. E um golaço do Wallace, viu? Não, o Alisson. Alisson, que foi o jogador do Cruzeiro. Não, não é Alisson, não. O Alisson. O Alisson ficou no Cruzeiro e está masticado. Não, são dois. O golaço. Não, esse é o Alisson. Ah, é? Não vou discutir com você, não. Agora, que você é padrão, duas vezes. Natal, voltou o cara... E tem o Alisson zagueiro também. Que é do Flamengo. Não, o Alisson zagueiro hoje, ele está na França, no Monaco, que foi vendido para o time de Portugal e repassou ele para a França. E aqui, vamos conferir a tabela aqui, depois de ver os gols, ver como é que ficou isso aqui no Brasileirão. Não sai do primeiro lugar. O Cruzeiro, 61 pontos na primeira colocação. O Atlético com 54. O Internacional com 53. O São Paulo com 53. Está jogando agora. Isso, em campo. 8 e meio o jogo. Nem me confundir, não. Ué, vocês me falaram aqui que é o 8 e meio. São Paulo com 53. Corinthians 53. Fluminense 51. Grêmio 51. Santos 56. Goiás na nona. Décimo Atlético Paranaense. Gira aí para a gente. Vira, pai. Flamengo, Esporte, Figueirense, Palmeiras, Chapecoense, Vitória, ele na zona vermelhinha de rebaixamento, o Botafogo. Vitória não está na zona de rebaixamento, não. Não, depois. Na zona de rebaixamento, Botafogo, Coritiba, Bahia. Criciú, você não espera molhar o bico? Desculpa. Não, mas ele está assim. Ele já me jogou na frente. Da nada dele, o Paulo falaram para mim que o jogo era 8 horas e o babaca aqui marcou. E eu só tenho a agradecer a vocês e amanhã, devido à celebração missa de São Judas Tadeu. Não teremos o só esporte, mas na quarta-feira, às 7h15 da noite, estamos de volta com muito mais esporte para você. Eu estou te esperando, hein? Não aceito desculpas. Obrigada ao Ramon, ao Paulo, ao Serginho. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho